Referências em desenhos animados Alf foi referenciado em vários desenhos animados, como Animaniacs e Phineas e Fear. Homenagens em outras séries Outras séries fizeram homenagens a Alf, como The Big Bang Theory e Futurama. Influência cultural duradoura Alf se tornou um ícone cultural dos anos 80 e continua sendo lembrado como um dos personagens mais icônicos da televisão. Futuros projetos Embora um revival de Alf tenha sido cancelado, sempre há rumores de que o personagem poderia retornar de alguma forma. Afinidade com a pizza Alf tinha uma verdadeira paixão por pizza, frequentemente pedindo para a família Tanner encomendar pizza para ele. Especulações sobre o final O final abrupto da série deixou os fãs especulando sobre o destino de Alf e sua família adotiva. Alf como referência cultural A frase no Problemio, frequentemente usada por Alf Mar Mar